Eu não vou atrapalhar o vídeo dele. Veio correndo. Ah, viado, isso daí. Agora vai. Se não for agora, de verdade. Vai dar a próxima. Acabou de ser desafiado, já veio correndo a pesteira. Eu acredito que... Mano, eu vou fazer três carros por dia. De manhã, de tarde e de noite. Aí, assim, assim eu vou tá... Olha, se você tiver solteiro aí, eu vou com as novinhas pra você. Aí o pai vai... Nossa, vai... O WhatsApp vai até cantar, vai lá, brota. Você é louco. Ó, vai até procurar, ver se a novinha tá recondo. Tá doquinho. Tá doquinho. É muito... O cara diz que eu parei. Até mesmo do público, né? Então. Porque, tipo assim, às vezes é igual eu. Tô fazendo projeto. Às vezes as pessoas te veem... Por exemplo, vê você dentro de uma academia e fala Putz, por que ele não conseguiu? Mas às vezes as pessoas não sabem o que ele passa. Comentários negativos machucam também. E o foco é o moleque. Tipo assim, eu vejo ele... Ele tá com o que? 17? Quase 18 anos. Já fez 18? Não, o meu aniversário é o dia que o meu, né, viado? Então não tem como. Tem isso? Nós faz aniversário o mesmo dia. Putz, que pariu. Por isso que nós é assim, cara. Mentira. Não, é mentira. Primeiro de abril. Ah, engraçadão. Ah, eu também peguei vocês. Ah, engraçadão. Ah, engraçadão. Mas é isso, mano. Às vezes as pessoas falam coisas que ele mesmo se sente mal, só que as pessoas não veem isso. Ele mesmo já falou, conversou comigo. Falou, mano, às vezes eu parei de treinar porque eu não me sentia bem com comentários. Mano, às vezes a gente não liga, só que tem momentos que se você estiver mal, mano, você cai. É momento triste, mas tá ligado. Eu tô aqui pra apoiar ele, acredito que ele consiga. Logo, logo tá como? Gostosinho no azeite, tá ligado? As novenha vai até mijar a Guaraná. Esquece. Dessa vez, vai ter foco no Foca ou foco sem foca? Mano, na moral, esse é o maior desafio, eu acho, até agora. Até foco. Vou poder transformar em Foca Chavão. Foca Chavão, agora vai. Agora é foca no foco? Agora foca no foco. Nossa, eu vou treinar todo dia, o Damascena agora é meu amigo. Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Esses bagulho, ó. O público não precisa ver não, só ouvir, né? O bagulho é longo. Já acabou? Não, eu apretei no meu danseguero. Tá, coloca 120 aí, viado. 120 o quê? BPM. Tem que ser igual o funk. Tem que ser a mesma batida aí, rapidão, pá. Mano, mas vai ser diferente. Eu vou ser mais magro, sabia? É igual, a primeira, mano, quando o Foca tava no foco mesmo, mano, eu olhava pra ele e falava, caralho, gato, você tá mudado, você tá mais bonito. Você olhava, você via a felicidade dele. Aí não sei qual foi a brisa dele, que ele parou. Tava ficando com um bom, bonitão, pá. Não, elogio mesmo, o Foca, eu acho um moleque bonito, só falta se arrumar melhor. Obrigado, mas logo, logo nós fazemos essa mudança dele primeiro. Vamos deixar ele em forma, saúde também em dia, não adianta só o shape, e sim a saúde também. E logo, logo nós deixa o Foca chavão. E o Beto? O que que tu tem? Sei não onde ele tá, eu não te amo. Por que o Beto não tá treinando? Tá treinando? Porque dorme o dia todo, caralho, ele é muito sincero, mano. É sério, ele dorme o dia todo, a gente vai acordar de madrugada e fala que o horário dele tá errado. Fazer o que, né? Pô, mas eu acho que esse negócio tá meio de um lugar, né? Então. Ou tá pelo menos uns seis aí, né? Não, seis é correr, né? Não, seis é caminhada acelerada, pô. Ó, vamo, vamo, vamo. Você é da minha altura, pô, quase. Independente ali. Aí. Aí, ó. Aí, ó, caminhadinha. Agora sim. Quem anda assim tá a fugir, né? É tipo assim, na verdade, nós até anda, mas naquele momento você olha assim pra trás, assim, você dá aquela olhadinha de canto de olho, você vê, você vê aquela sombra, tá ligado? Aí você já começa, tipo, como? Os passos vão acelerando. Ou quando você vê dois homens e um almoço, que é... Nossa, velho. Pior que saiu, que ia catucar. É, viado. Apaga. Ó quem tá jogando. A cola já tá na academia, filho, ó lá. Tá moscando aí, vai perder o bagulho. Peraí, dois. Ô, peraí, ô, peraí, 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 peraí. Ô, viado, você falou pra mim que beleza, tava esperando o Panda chegar pra ele te dar uma motivação. Falou o que? Pô, falou o seu irmão. Falei, da hora, vai chegar o irmão dele aí, da hora, dá motivação. Quer dizer que você tá aqui a motivação sua? Não, né? Pô, Marcos, ô, você não viu não onde tá o tchau-lão? Cadê o tchau-lão aqui? Olha pro lado, vê se ele tá igual, olha a sua volta, vê se ele tá aqui. Cadê o tchau-lão? Vou treinar. E você? Vou treinar também. Você, não era você que tava falando aqui, papai, a gente queria tá no lugar do cara. Cadê você treinando? Não, mas eu vou treinar por causa do que, tipo... Ah! Não, cadê? Vai, irmão! Você não perde, irmão! Vai, irmão! Vai, irmão! É isso aí, papai, você tem? Não, 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 não. I'm sturdy like a Meli Rocket. Skin clear, still a pretty on, Andy Miller knock-it. There's money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rock it. It sound like a thunder rocket. I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no reveal she only shade aenario. Russell Wilson, where I get low it's day in the pocket. I get paid to do my dance like a touchdown. I can't do no time, only that gunner. In my teams, we acting up and running around. Now we grown, still get to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they with y'all. Focas, força e fé. O que precisa? Focas, focando. Imagina se o foca fosse uma foca. Nossa, como é que você estava lá na emoção? Estava muito bom. Estava? E aí, é bom voltar para casa? É, é bom. Então, eu estava comentando, gente, porque é muito estranho, sabe? Eu fiquei triste, tipo, ah, mano, eu estou indo embora, não sei o que. De lá. É? Porque você vai lá e é muito gostoso estar lá. E aí, você fala, putz, eu vou embora, você fica triste. Aí, eu peguei e cheguei aqui na frente e falei assim, nossa, mano, que saudade de estar aqui. Passou totalmente a tristeza de ter ido embora. E eu estava com muita saudade do foca, do Beto, porque mandei mensagem, enchei o saco. Mandei, acho que todo dia, para o foca, para o Beto e para o Capela. Sério? É, sério? Acabou a Capela. Tchau, Lão. Você só mandou mensagem de madrugada, parece que não dorme. Tu também não dormiu. Então, conta com o teu irmão aqui, assim, quando eu vou assistir Transformers. Ô, Tcholinha. Aí, eu fiquei, eita. É isso. Eu estou feliz de ter voltado. É isso. E vai voltar para lá? Então, talvez, quando a mansão gamer ficar pronta, nessa semana, não é certeza, aí eu volto. Não sei, gente. E o que você achou da, da ideia, assim, da mansão hype, de ter duas casas, e três, quatro, cinco, dez? Outra, uma coisa que eu percebi, né, que como eu voltei a fazer conteúdo lá, né, gente, porque estava sem o meu computador, então, tipo, não tinha como eu fazer conteúdo no meu canal, na Twitch. Tem muita gente que pensa que eu não estou fazendo nada, mas eu faço no canal da Twitch. E como estava sem o meu computador, eu voltei a fazer no YouTube. E lá o conteúdo, tipo, é muito, flui muito rápido, porque o pessoal está sempre se divertindo ali, fazendo alguma coisa diferente, né, porque é um lugar totalmente diferente. E aí, eu consegui voltar para o canal do YouTube. Quero manter isso, né, agora que eu voltei, não quero mais parar. Só que eu percebi que lá, na mansão hype, eu não me encaixo tanto, porque o conteúdo, do canal da mansão hype, vai ser diferente daqui da mansão, né, que... Oxi! Lá vai ser um conteúdo mais apelativo, entendeu? E eu não participo desses conteúdos, então, é isso, entendeu? Calma aí, que eu derrubei o controle. E aí, Matheusão! Beleza? Quais as novidades aí da mansão, hein? Sabem o que está querendo ser, quer ser atleta, quer competir, né? Ele vai me ajudar. Será? Precisa de uma conversa, e atleta, tudo muda, né? Será que é para fazer no lugar dela? Tudo muda. Alimentação, horário, tudo, né? É isso tudo que você faz. Seu sobrenome vai ser disciplina, sabe? Eu vou maquiar e fazer o seu cabelo. Você sabe o que é você ir para um shopping, e você tem que comer sua marmita no shopping? Sim. Você sabe o que é todo mundo, está no restaurante, comendo lasanha, tudo, e você tem que sacar sua marmita para comer lá, no meio de todo mundo? Qual é isso? Então, é isso. Para ser atleta, você sabe o que é todo mundo se arrumando, bonitinho, cheiroso, para ir para o rolê, e você ficando em casa para descansar? É. Sei, eu já falei isso na dança, eu sei como é que é. Você tem que ter uma bolsa dessa. Deixa eu ver, é uma térmica, né? Uma bolsa dessa você vai ter tudo. Você tem que levar, isso aqui é a companheira do atleta. É você ter que comer todos os dias, no mesmo horário, acordar para fazer o aeróbico, tudo. Tudo. Então, não tem, por isso que eu digo, é muito bom. E dieta, essas coisas, vida de atleta, é diferente. Esqueça tudo que você está fazendo agora, é uma maravilha. Quando você passa, quero ser atleta, é outra coisa. Então, eu, quando você quer ser atleta, aí você procura uma pessoa para lhe acompanhar, a pessoa precisa falar para você. Entendeu? Mostrar o caminho. Então, não é fácil. É impossível, não. Mas não é fácil. Você vai ter que abrir a mão de várias coisas para focar naquilo. E eu quero que você me ajude, então. Sim, estou aqui. É? Eu ajudo, sim. Certo. Eu quero que você seja o meu coach, então. Estou preparada a partir de hoje. Daqui a pouco eu vou descer. Aí a gente conversa para você me dar uma lista. Olha, Gabriela, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí eu vou focar e vou falar, então, tá bom, Muralha. É isso que eu vou fazer. É o seguinte, vou sentar aqui. Eu já vi várias pessoas dizer meu sonho é ser atleta. E o sonho da pessoa acabar em um mês. Você está entendendo? É diferente, cara. É diferente demais. É você estar dentro do avião, deu hora de comer, você sacar a marmita ali. Está entendendo? Tá. É sair com o namorado, o namorado vai comer uma coisinha e você comer outra. Você só vai poder comer alguma coisa quando eu liberar. Você vai precisar dormir num horário certo. você vai ter que acordar pra comer. Independente do que acontecer na mansão maromba... Realmente, tipo, acordar pra comer mesmo? Isso, pra comer. Sério? Independente do mundo vai estar acabando. Independente se você não estiver com fome. Exato, vai ter que comer. Por isso que eu digo, tem pessoas que sabem, que querem uma coisa. A pessoa quer ser atleta, mas ela não sabe o que tem que fazer, o que vai ter que passar. Certo. Entendeu? E às vezes, Mu, às vezes não é melhor, digamos, ah, eu não sei muito bem, por isso que a gente está conversando, é ficar em jejum, é não comer, do que ficar comendo seis vezes? Não, não é isso. Não é assim que funciona. Existe a individualidade biológica, é muita coisa. Entendeu? Certo. Porque, às vezes, você fica o tempo sem comer e é errado, né? Tem pessoas que passam, 20 horas sem comer, tem pessoas que não aguentam passar quatro demais, passam mal, então, são coisas diferentes. Como é que está esse shape? Está de roupa aí, de normal, está comportado aí ou não? Não. Não, não pode nem mandar mostrar, né, Matheus? Não, faz assim, eu posso mostrar, depois que eu acabei, agora realmente de comer, e já comi errado. Aí. Eu, tipo, eu meio que almocei num horário muito errado. E outra coisa, olha pra quem você está dizendo que vai competir. quase um milhão de pessoas visualizando você. Pra chegar no meio do caminho, o Matheus tem que vir mostrar outro vídeo aqui dizendo que você arregou. Pede pra sair! Não, não vou sair. Você quer realmente isso pra sua vida? Quero. Eu quero subir nos palcos e como a gente estava conversando, a gente fez uma avaliação com o Renato, ele falou que você vai ser a primeira brasileira mulher com nanismo também. Eu vim, eu vim, eu tava, eu vim. Então, é isso realmente que eu quero fazer. Você, você, você gosta de balada? Não. Vai no balada não, André? Eu sou bailarina, mas não gosto de balada. Eu gosto, eu sou bailarina, profissional, hip hop, dance, e só. E outra coisa, desculpa se eu dormi igual no Faustão agora cortar, né? Maturidade muscular, massa muscular leva um tempo. Então, eu não posso chegar pra vocês e dizer, olha, eu vou competir daqui a um mês, daqui a um ano. Tem que ir trabalhando, trabalhando, trabalhando pra quando chegar, então é uma coisa que você tem que levar pra sua vida. Atleta, é um estilo de vida, o atleta leva pra ele. Eita. Vai ser complicado a alimentação, aquele chocolate que ela tem na rola. esquece isso aí, isso é só em sonho. Às vezes nem no sonho vem mais, o sonho bloqueia, às vezes até nem no sonho vem mais chocolate. Não ri não, eu vou achar a mentira. É complicado, tem que levar a sério isso aí. Já vi várias pessoas e dizem ali, eu quero, e depois é que não vai, então, você não quer ver com calma? Não. Já escolhi, falei ainda pra você, eu quero que você seja o meu corpo. eu te quero. Então você quer ser atleta, você quer competir. Não quero, eu realmente preciso disso. Então tá certo. E avaliação do corpo, tudo também, pra eu... Vamos fazer uma avaliação, uma cebola baixa, avaliação? Não, uma cebola baixa, porque a cebola alta, porque já tem a cebola alta do Felipe, pra gente copiar. E combina com ela, a cebola baixa, vamos fazer, não é, Matheus? Que é a avaliação. Explique pra gente, o que realmente é cebola alta, e cebola... Eu também não sei, agora abaixa. Eu também não sei, porque... O Felipe já explicou no canal. Já? E abaixa agora, o que é pra ti? Pra mudar, senão, porque eu já tenho alta, pra gente não tá roubando o conteúdo do Felipe com a cebola alta com ele, deixa a cebola baixa comigo. O muralha e os seus anões agora. A muralha. Então é isso aí. Meu Deus. Fechou? Fechou. E daqui a pouco eu vou descer, pra gente realmente conversar e focar, que já tá até claro, e já falei pra você, eu quero que tu seja meu coach. Então esqueça, não seja de novo, Domingão do Faustão. esqueça, tem a famosa, tem gente que é periquito. Eu passo uma coisa pra você, você chega e mostra pra outra. A muralha me passou isso, tá certo? Protocolo. Cada pessoa, se você pegar dez coach, dez pessoas, vai passar dez coisas diferentes pra você. Entendeu? Entendi, sim. Então o que eu passar pra você, morre pra você, porque pra outra pessoa não vai funcionar. Cada corpo também, o organismo é diferente também. Exatamente. Certo. Outra coisa, dormir, vai ter que dormir bem. Dormir cedo, da hora de dormir, você vai ter que dormir. Porque vai chegar um dia que eu vou vir aqui só pra saber se você tá dormindo ou não. Vou pegar você acordada, já vai, já vou ter que... e não existe sábado e domingo. Com atleta? É. Não. Nem sexta. Com atleta, não. E existe o dia do lixo? Oi? Existe. Não é o dia do lixo, é uma refeição livre, né? É. Mas caso você já quer começar a dieta fazendo... É só pra entender. Não, tem sim. Tem? Tá bom, então. Tá. Então tá certo. É isso, galera. E é isso, por causa que... Como a gente tava conversando e desde o primeiro dia que eu vi você ali, eu falei assim, eu quero que tu me ensine a fazer alguns agachamentos e você brigando. E o que eu realmente preciso é que você brigue mais comigo nos treinos. Não seja meu amigo. Digamos, seja meu professor agora. Não, deixa comigo. Lembrando que a gente vai... Galera, uma coisa pra ela, tudo é adaptado, você sabe disso. Sim. Então se já é difícil pra uma pessoa normal, porque aquelas máquinas, a máquina ali foi adaptada pra pessoas, você tá entendendo o que eu tô falando? Entendendo, sim. Então tem coisas que a gente vai ter que adaptar pra você. Então se torna mais difícil ainda. Entendendo ou não, tu vai me conhecer, a gente um vai ajudando o outro. Exato. Tem meta? Vai ter meta? A meta, então... Vamos colocar uma meta de 30 ou 50 dias, alguma coisa? Não, vamos colocar projeto, não. Não? Não, atleta é outra coisa. Atleta é outra coisa. Atleta é outra coisa. Exatamente. Certo. Não é projeto, atleta é... pra frente, pra tudo. Certo. Então tá bom. É isso aí, galera. E vou... Você fala de... Minha, gente. Eu fico com vergonha. Já tive muita vontade. Tô pensando em competir, mas primeiro eu quero botar o shape. Depois... Não, mãe. Já prepara o shape pra competição. Então, mas aí tem que procurar um coach. Olha o coach aí, acabou de sair daqui. Será que eu tenho... se eu tenho chances de um palco? Então, qual é a categoria que você pretende subir? Ah, mas eu falaram que a minha linha é o wellness, né? Ou se eu perder um pouco de coxa, é o biquíni. Mas falaram que a minha linha é a mesma de wellness. Eu não sei. Pois é. Tá ligado de coxa? Como é que tá a dieta aqui na Moção Maromba, hein? Então, eu não faço dieta. Tenho uma alimentação equilibrada, saudável. Mas eu tô comendo bem. Eu tô comendo saudável. Exato, mas aí pra competir tem que fazer dieta. Não, eu sei. Já tem um plano? Um play? Então, é bom. Não, eu tava falando com o Matheus, eu queria botar o shape. Eu já pensei em competir, só que quando eu fui conversar com o coach, eu falei que queria competir, eu nunca tomei hormônio. Eu falei que queria competir natural. Aí ele falou assim, no fundo, no mundo do fisicoturismo, a parada foi feita pra usar. Então, se você quer competir natural, vai competir em outro país. Ó, no tanto. Aí, depois disso, eu... É isso, cara. A galera é muito, assim... É que assim, como eu nunca fiz dieta... A gente tem que... Uma coisa é certa. Eu competi um ano natural. E, cara, eu ganhei pra muitos, pra muitas pessoas hormonizadas no palco. Só que tem o seguinte, uma pessoa não pode chegar pra outra e dizer uma coisa dessa. Não, cara. Foi o que o meu coach na época, o Jacques, chegou pra mim e falou, Muralha, você quer competir? Eu digo, olha, eu quero competir. Agora, eu não quero... Não era por medo tomar ou... Não era medo. Porque no momento, eu não queria. Ele disse, dá sim. Mas chega uma hora que você não vai passar dali. Sim. Você tá entendendo? Então, cara, não é assim. Dá pra você competir, sim. Agora, vai chegar um ponto que, se você quiser evolução, você vai ter... Vai ser obrigado a usar. Na biquíni, seria mais fácil, né? Pra competir natural. Se você quiser, se puder. Exato. Então, você tem que ver até que ponto você quer chegar. Até onde você vai chegar. É que assim, eu treino há muito tempo. Eu nunca fiz dieta, não contei macros, nunca tive acompanhamento. Então, eu acho que se eu fizer isso, eu tenho... Eu acho que eu consigo uma evolução boa, entendeu? Pode ver, você é teu corpo bom fazendo dieta, como tu tá falando, comendo... É, eu como porque eu tô com fome. Então... Não sei como... Pesando comida. É, o abdômen marcado, o volume da perna bem. Vira de costa. Aí, a costa marcada, entendeu? Agora, é como eu tava falando pra menina ali, é pra... Tem a pedra ali, entendeu? Eu tô conversando com ela depois. A parada para a atleta, cara... É muito... É diferente. É. Não é, pedra? É. E esse... Esse papo, né, de... Pra competir, se você não usar hormônio, você não vai... É tão foda, né, você falar assim, porque parece até que ser atleta se resume em tomar anabolizante. Só que isso... Pô, só que isso é... Quando a gente fala que é cereja do bolo, é a coisa assim que faz só um detalhe. O seu shape tem que ser construído realmente com dieta, com sono, com descanso, com treino. E a bola é só... Falou tudo. Sabe por quê? Tem gente que toma as coisas e chega no meio de uma pessoa, olha pra pessoa, tipo panda. Contra os caras que tomam, chega perto dele, o cara diz, meu irmão... Tu tá entendendo? Então, você vê que é a cereja do bolo. Uma coisa... Treino, dieta, descanso, disciplina. Uma coisa vai depender da outra. Então, ele foi bem claro, ele falou assim, no mundo do fisiculturismo, a parada foi feita pra usar. Ele falou desse jeito, assim. Aí foi quando eu desanimei. Quantos títulos? Eu tenho... Da minha 7 competição, que eu competi em natural, eu tenho 5 títulos. Pronto? Eu não tô usando nada, o Vasco eu tô usando, porque eu dei uma evolução, mas porque eu tô comendo, tô comendo nem o boi também. Só que eu não tava pesando. Tô comecei a pesar agora, porque eu vou competir. Então, mas o pessoal já acha que, muita gente acha que eu já tomei hormônio, Eu já tomei isso. Aí, quando eu tava falando, ele era natural, mas ninguém fica falando que você... Por isso, é. Fica falando que você tomou assim. A pessoa acaba com o sonho da pessoa, uma por cima de palavra, cara. Então, você tem que usar essa negatividade que a pessoa falou pra você, você não pode absorver. Use isso como motivação e... Entendeu? Vai pra cima. Eu falo com meus seguidores, o que eu usar, eu vou falar. É normal. Entendeu? É uma coisa normal. Até parece que não tô... chegando nesse shape. Ainda mais que eu nunca fiz dieta. Eu sou assim. Aí, a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim, por que você pergunta? Dizem que eu tô tomando, tá perguntando pra quê? Entendeu? As pessoas hoje, tem muito julgamento do hormônio. Gente, é normal isso. Entendeu? Tem mulher que faz reposição hormonal. É normal. Pelo amor de Deus. E se eu falar que tomo meio ml de boa, de uma vez por semana? E aí? É. Tem nego que vai dizer, não, deve ser no mínimo, aí um bujão por semana, um bujão. GH, vai dizer que é trembo. É. Nem não é. Não é, cara. Aí. Então, o que você vai absorver agora? A palavra desse cara que falou pra você, a palavra das atletas que tá dizendo aqui. E aí você tem que dizer o que você realmente quer. É, eu sei. Você tá dizendo, tá entendendo. E você sabe, o anabolizante, tô me falando, pra, é, anabolismo. Isso você consegue dormindo, isso você consegue descansando, isso você consegue tendo a disciplina. A pessoa que tá hormonizada, ela vai ter vantagem em cima disso. Mas você pode conseguir o mesmo objetivo de quem tá hormonizando. Eu sei. Vai depender de você. Não, eu sei disso. Mas aquele foi assim, tão grosso que eu... Não, esquece isso. Ah, ele vai treino, tá bom, feito um bicho, e te mostra pra ele. Um cara desse manda uma mensagem pra tu, nem responde. Pessoas negativas, a gente exclui da vida da gente. É porque eles acham que só tu mandando anabolizante vai conquistar as coisas. Isso tudo é mentira, galera. Por isso que eu falo, primeiro você tem que fazer uma dieta, pra depois você pensar em competir, ó. A Angela tem, quanto tempo de treino? Doze anos de treino pra poder competir. Ela competiu com 28 anos. Então, é isso que eu tô falando. Então, o bom agora é dar o play, entendeu? Ou, bota uma meta também. Daqui a um tempo, trabalha, vai fazendo diariamente até alcançar teu objetivo lá. Porque tá bem, tá com volume bom. Não, já tive o play maior já. Mas aí, vem a quarentena, vem quando eu comecei a treinar. 15 anos, o povo dizia que eu tô atuando anabolizante. Não é a pedra, vai ficar com a sua categoria. Não é? Ela falou de quem? Ela falou de o play maior. Mas quando você vai competir, não existe o play maior. Existe o que vai ser, tipo a pedra, tá quanto tempo sendo que não pode treinar um músculo ou outro? Não posso treinar membro inferior muito tempo. pra me enquadrar na categoria. Quando a gente é atleta, não é pra ter um shape bonito, tipo, o que todo mundo tem. É pra se enquadrar na categoria que você tá. Exatamente. Entendeu? Então, ela tem um shape muito bom, né? É, é, é. Só que assim, vai depender também da sua facilidade pra diminuir ou pra aumentar. Porque não adianta querer enquadrar um shape de wellness e se ela não aumenta, vai, vai e não aumenta. Entendeu? Também tem isso. Eu parei dois anos fazer um off pra poder aumentar 10 quilos, porque eu sou muito péssima pra ganhar. Entendeu? Aí no meu caso é melhor diminuir do que aumentar, que eu tenho dificuldade. Só que aí você tem que ver qual é a sua dificuldade e a sua facilidade. e você vai ver isso fazendo dieta. Faz uma dieta pra aumentando os macros, vamos ver se você ganha. Ah, não consegui. Agora, faz uma dieta reversa pra ver onde é que você vai se encaixar. O plano, quando você chegou pra Mansalmar, o seu objetivo na Mansalmaromba que é esse? Competir, de atleta? Não era de competir. Mas, então, chegou a vida e vai convivendo. É, a gente dá vontade, né? Porque a gente vê, tipo, é um mundo legal. É um esporte legal. Eu já sempre admirei, como eu disse, já tive vontade. só que só foi depois disso aí que ele pôs isso. Mas, vindo pra cá, eu vim querer, eu queria evoluir mais o shape. Mas, tá crescendo a vontade de competir. Exato. Você tem que lembrar outra coisa. Você tem que levar uma coisa. A melhor vontade ela já tem. Exato. Agora, outra coisa. E, dependente do que acontecer, essa vontade não pode passar. Porque, tipo, você tá no lugar, mas, geralmente, aqui, você olha aqui, caramba, então dá vontade. Quando você estiver no lugar que não tiver essas pessoas, tipo, só tiver pessoas que não treinam, será que a sua motivação vai ser a mesma? É o que a gente fala de motivação, né? As pessoas perguntam o que é que te motive. Pô, o que me motive é eu mesmo. Exato. Me olhar no espelho. Só vai ser você. Só vai estar você. Você tem que fazer a parada sozinha. Você vai falar de outra pessoa. Errado. O esporte do fisiculturismo, ele é muito egoísta. É. Porque é pra você. É você sozinho. Você faz sozinho e você tem seu resultado sozinho. É isso aí. Entendo. Só depende de você. Não, isso eu sei. Eu tô ciente disso aí. Então, falta o coach ou não falta mais? Não, agora não. Mas eu tenho que pensar direitinho, né? Isso. Eu gosto de ser um bom soldado. Fazer tudo direitinho. Porque a parada é outra, né, Pedro? Ele tem um shape e quer ser atleta. É, é, é verdade. Tem gente falando assim, ah, é meu sonho competir. Todo mundo quer competir, mas ninguém quer passar pelo que a gente passa. Entendeu? Tipo assim, tem dia que a gente tá comendo bem pra caralho. Você imagina, tô comendo muito, vai ter dia que tu vai comer quase nada. E tu vai reclamar. Ah, eu tô passando fome. Aí quando tu tiver comendo demais, ah, não, não aguento mais comer. ela tem que comer, entendeu? Eu já vi pessoas desistir do sonho do campeonato até amanhã. A pessoa hoje já não sobe mais. Tá me entendendo? Trabalhou o ano todo, mas quando chegou ali ela acabou, não vai mais, não sobe, cabeça. E você tem que trabalhar a mente também. O primeiro de tudo, antes de você ter um shape, é você ter a mente forte. Você tem que construir ali no seu pensamento, porque é difícil. É foda. Mas se tu chegar lá que eu tô praticando o oito feijão. Não, o principal de mulher. quando não tá na TPM. Eu mesmo fui na TPM e é meu pote de Nutella. E se eu tiver em preparação? E aí? Entendeu? Mas não só o pote e tem a Nutella dentro. É, é, é isso. Não, eles são assim, que nem, por exemplo, eu acho que se eu pegar assim pra competir mesmo, eu gosto de fazer bem feito, sabe? Assim, eu acho que eu não vou errar. Mas eu tenho que pensar direitinho mesmo pra ver se é isso que eu quero. Mas que nem, por exemplo, doce, eu não sou muito de doce. Ah, mas você vai gostar. Quer voar? Eu também não gostava não, mas depois... Uma semana aí que é tudo que não pode. É, tudo que não pode. Até a água. Tá bebendo, tipo assim, 10 litros. Ah, não é coisa pra beber água. Quando tu tá bebendo, acho que 1 litro, acho que 1 litro. Vai tá pedindo mais, entendeu? Tá aí, depois tudo que eu queria era água. Tudo que eu queria era um doce. Nós nem gostamos de doce, mas tudo que eu queria. Aí quando for pra tomar água, vai ser tanta que você não vai querer. É. Eu não tomo, porque é só a MML, não dá pra nem pra fumarar o bico. Então eu prefiro nem tomar, ficar com sede. Entendeu? Então você tá no melhor, eu falo pra todo mundo, você tá no melhor lugar pra se fazer dieta e tá no pior lugar ao mesmo tempo. É. Porque no momento que tem tudo, também, assim, a favor tem contra, porque às vezes você chega ali e tem show de pizza, né? Então e aí? Come ou não come? É, porque ninguém é obrigado a fazer o que você tá fazendo. Você que é atleta da casa. Você que escolheu, entendeu? Muitas vezes eu com a minha marmita aqui e o meu conto comendo um churro. Quem tá fazendo trampo sou eu, tá entendendo? Então ele come o que ele quiser. Esse eu sofri. Colocava muito de água, assim, do lado, com frango e batata doce. Meu Deus do céu, eu chorava pra comer, mas hoje em dia é tranquilo. Eu como, tipo assim, tem dia que eu como besteira, eu como, mas por quê? Porque eu vejo que realmente eu posso. Quando eu não posso, eu não invento. Entendeu? Mas quando chega nesse nível, a gente já sabe o que quer, pô. A mente já trabalhou pra isso, já tá forte. É o alto. Mas mesmo se você quiser botar o shape, sem ser pra competir, eu vou passar por isso também um pouco, né? Não, botar o shape é diferente. É? É, você pode botar o shape sem, entendeu? Sem sofrer tanto. Exato. Botar o shape é uma coisa, competição, atleta é outro. Diferente. É, quer dizer, tipo assim, gente, a gente atleta, a gente não sofre, tá? Porque foi uma vida que a gente escolheu, muita gente julga, eu tô pensando, eu não julgo quem é mal, quem é gordo, não julgo, é assim da mesma forma, você não pode julgar a gente que escolheu a nossa vida, a gente escolheu isso, então cada um tem as suas escolhas. Então, tipo assim, a vida de atleta não é sacrifício não, quando você quer uma coisa, quando você gosta. É, quando você ama, realmente não é sacrifício. Eu peguei esse da Angela. Ela tá falando, não, mas pra botar o shape, pra botar o shape tá aí, ó. É, o shape tá... Não, exato. É porque o olho do marombeiro, o marombeiro é cego, não é, Pedro? É cego. Você se olha no espelho. Sempre quero mais. Sempre tá pequeno. Principalmente pra atleta. A gente atleta, a gente acorda, olha de mim, meu irmão, o olho do mar no espelho, não. Então é isso. O shape você já tá, pô. É. Ah, dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. É porque você quer ganhar um pouco mais de volume. Aí você tem que comer mais. Tem que comer mais. Como eu já disse, já tive maior. Não, tem época. Ela falou que come quando tá com fome. E quando a gente tá em ófrica, quando a gente vai crescer, vai comer de 3 em 3 horas, 500 gramas, filha, empurra até pelo ouvido. Vai comida, vai ter que empurrar. Entendeu? É isso. E o rio é o começo, né? É porque eu falo assim, ai, é muita comida, eu vou conseguir comer. Depois pede arrego. Juro por Deus. Eu falava isso. Ai, tomou a gente de fome. Aí fui aumentando. Ah, não tinha dinheiro de comer, de carboidrato. E aí, eu não conseguia comer. Tinha hora que eu empurrava, chorava. Tinha, não. Refeição, né? Sim, tinha refeição que eu sei a coisa. É. É, é, é. Eu fazia 7, todo dia. Tipo, era carboidrato alto porque eu precisava ganhar um pouco mais de volume. Ainda preciso. Por conta da, da categoria, da NPC lá, que mudou umas coisas. É, a NPC é... É que nem a Ângela, ela tava sofrendo com isso. É porque assim, a Ângela, ela é de um padrão, porque como eu falo, a federação é diferente. A Ângela sempre competiu na NPC, ou na NPC não, na EFBB. É um padrão. Já na NPC, não, é outro padrão. Então ela tem que seguir aquele padrão. Ela vai tá sofrendo pra caralho. Entendeu? Porque ela tem que ser, ela era o padrão da EFBB. Hoje em dia, ela não é mais. Porque agora ela saiu. Entendeu? Depende muito da federação. ainda tem isso. Entendeu? O negócio de competir é foda. E é isso, galera. Serviu o aulão que a gente teve hoje aí, pra quem quer competir. Vamos aprender. É. Exato. Vamos aprender. Uma aula bastante aplicada hoje. Olha aí. Falou, tchau. Dá o like, compartilha com seus amigos. E pare de falar que é anabolismo. Tchau, 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 tchau.